O nigeriano que se passava por médico na Baixada Maranhense foi apresentado na sede da Secretaria de Segurança Pública. O acusado, identificado como Kingsley, teria receitado tratamento inadequado para uma criança que foi mordida por cachorro e contraiu raiva humana. No dia da consulta, o nigeriano respondia pelo plantão de um médico contratado pela unidade de saúde e que não estava presente. Ele fez um atendimento totalmente atípico, essa criança veio a óbito justamente porque o atendimento não foi o adequado e é isso que a polícia está apurando. Quem é que o contratou, quem é que solicitou que ele tirasse esse plantão e essas pessoas também irão responder, não só pelo crime que veio a ocorrer com a morte da criança, mas também pelo falso exercício da medicina e pelo estelionato. Em depoimento, após a prisão, o nigeriano teria confessado que orientou a mãe da criança a lavar o ferimento com água e sabão e que procurasse um outro posto de saúde porque naquela unidade não havia vacina contra raiva. Versão que foi confrontada pelo secretário adjunto de Vigilância em Saúde. Ele não fez a aplicação do soro e o soro está disponível, estava disponível e tem disponível em todas as unidades do estado, em cada município, pelo menos uma unidade tem que ter o soro e tem o soro e tem a vacina. No momento da prisão que aconteceu no último sábado, o nigeriano continuava clinicando no hospital municipal de Bakuri. Contra Kingsley, pesam duas acusações, exercício ilegal da medicina e estelionato.